...maior brigadeiro do ar, Paulo Roberto Pertuzzi. ...convidamos o tenente e brigadeiro, Walter Werner Brauer. ...convidamos para que tome seu assento o major brigadeiro do ar, Marcelo Canitis Damasceno, comandante do 4º Comando Aéreo Regional. ... Convidamos também o deputado estadual Wellington Moura. Presidente do Conselho Curador da Fundação Santos Dumont, Dr. J.B. Oliveira. ... Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Santos Dumont, professor Tarcísio Roberto de Souza Barbosa. Senhoras e senhores, no prosseguimento, passamos a palavra para o deputado Coronel Camilo. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos e já de antemão dizer que são sempre bem-vindos nessa Casa de Leis. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos nos termos regimentais. Esta presidência dispensa a leitura da ata anterior. Senhoras e senhores, esta sessão solene foi convocada pelo presidente efetivo desta Casa, nosso presidente e deputado Fernando Capês, que gostaria de estar aqui. Felizmente não pôde, mas mandou um abraço a todos, atendendo ao pedido deste deputado, com a finalidade de homenagear a Fundação Santos Dumont, que comemora 60 anos e para realizar a cerimônia de posse dos membros da diretoria executiva, do Conselho de Curadores, do Conselho Fiscal e Conselho Consultivo. E eu passo agora a nominar os integrantes da nossa mesa principal e já fazer uma saudação e agradecer pela presença. O nosso diretor-presidente da Fundação, nosso presidente, nosso major Brigadeiro do Ar, Paulo Roberto Pertuzzi, muito obrigado e parabéns pelo trabalho dessa grande Fundação. e já destaco desde já o grande apoio que o comandante nos deu, assim como dá hoje o nosso comandante da Macena, a Polícia Militar de São Paulo. Muita gente não sabe aí, mas sempre naqueles idos lá a gente precisa de apoio. E o comandante nos dava avião para mandar de vez em quando tropa para presidente prudente, para fazer frente lá aos nossos problemas dos presídios. Também saúdo, o nosso conselheiro, o nosso ministro, Walter Werner Brauer, muito obrigado pela presença, pelo exemplo de vida, muito obrigado por estar presente e fazer parte da nossa fundação. O nosso sempre comandante aí, que vai nos deixar em breve, o major Brigadeiro do Ar, Marcelo Canitis da Maceno, comandante do Quarto Comar, obrigado pela grande parceria. Nosso deputado estadual aqui, de luta desta casa, obrigado pela presença, viu? Nosso deputado Wellington Moura, muito obrigado. O meu mestre de oratória, a quem a gente recorre sempre, J.B. Oliveira, João Batista Oliveira, presidente do Conselho Curador da nossa Fundação Santos Dumont. E o professor Francisco Roberto de Souza Barbosa, presidente do nosso Conselho Fiscal. Sejam todos bem-vindos. Convido a todos os presentes e aqueles que possam se postar de pé para entoarmos o Hino Nacional Brasileiro, executado pela Banda da Polícia Militar, sobre a regência do subtenente Emerson. E o professor Francisco Roberto de Souza Barbosa, presidente do nosso Conselho Fiscal. E o professor Francisco Roberto de Souza Barbosa, presidente do nosso Conselho Fiscal. E o professor Francisco Roberto de Souza Barbosa, presidente do nosso Conselho Fiscal. E o professor Francisco Roberto de Souza Barbosa, presidente do nosso Conselho Fiscal. E o professor Francisco Roberto de Souza Barbosa, presidente do nosso Conselho Fiscal. E o professor Francisco Roberto de Souza Barbosa, presidente do nosso Conselho Fiscal. E o professor Francisco Roberto de Souza Barbosa, presidente do nosso Conselho Fiscal. Mais uma vez, agradeço a banda da nossa querida Polícia Militar de São Paulo, do nosso corpo musical. e agora sim, uma salva de palmas, agradeço a todos os homens e mulheres que fazem essa grande unidade da Polícia Militar. Comunicamos a todos os homens e mulheres que fazem essa grande unidade da Polícia Militar de São Paulo, presidente do nosso Conselho Fiscal. Gostaria, agradeço a todos os homens e mulheres que fazem essa grande unidade da Polícia Militar de São Paulo, presidente do nosso Conselho Fiscal. E pela TV digital aberta, canal 61.2. Gostaria agora de fazer uma saudação a mais algumas autoridades e personalidades que prestigiam esse evento. E a saudar o excelentíssimo doutor Luiz Edmundo Marrei, 20, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Rescala Tuma, presidente do CONSCRE, doutor Arles Gonçalves Júnior, representando o presidente da AB e meu presidente na Comissão de Segurança Pública da UAB, representando aqui o doutor Marcos da Costa, doutor Mário M. Lima, representando a Prefeitura Municipal de Guarujá, meu amigo coronel Nomura, representando o doutor Fábio Meirelles, presidente da FAESP, Nomura, que foi o meu comandante da Polícia Ambiental quando comandava a PM, o senhor Rufino Rodrigues de Oliveira, presidente da Associação do Salva-Vidas do Estado de São Paulo, o coronel Luiz Flaviano Furtado, chefe de gabinete da Secretaria da Justiça da Defesa da Sinaninha, nosso amigo, o senhor Aníbal Martinez, presidente da Associação dos Amigos da Base Aérea de Santos, o senhor Antônio Carlos Franchini, presidente da Associação Paulista Viva, lá junto com a presidente da nossa Vilma, o coronel Leônidas Pantalião de Santana, da Polícia Militar, coordenador de Sustentabilidade da Cruz Azul de São Paulo, foi meu chefe da inteligência no comando da PM, o senhor Rui Robson da Paz, no Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos de São Paulo, o senhor Caleb Faes Nahassen, presidente do Centro de Pesquisa da Cultura Libanesa, o senhor Tarek Yassar Nahassen, diretor da Linden, operador de turismo, o senhor Carlos Baroni, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Aeroclube de São Paulo, o comandante Décio Correia, presidente da Associação Brasileira das Entidades de Formação Aeronáutica, o senhor Murilo Pinheiro Lima Cipriano, vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, o senhor Paulo Vazquez, da Associação Amigos da Base Aérea de Santos, o senhor Ricardo Jamil Ajar, presidente do Clube Homes. Depois a gente continua nomeando as atividades e agora eu passo a palavra ao nosso mestre de cerimônias. Obrigado, deputado Camilo. No prosseguimento, senhoras e senhores, faremos a leitura alusiva ao aniversário da Fundação Santos Dumont. O cenário nos remete a 1956. O famoso slogan 50 anos em 5 impulsionava o país rumo à modernidade e ao desenvolvimento econômico. O imenso salto tecnológico proporcionado à humanidade 50 anos antes pelo inventor do avião, Alberto Santos Dumont, com o voo do 14 Bis, era enaltecido o país afora. Foi então que um grupo de beneméritos e idealistas, durante as festividades do cinquentenário do primeiro voo, mobilizou-se pela criação de uma entidade que tivesse como metas preservar a história e a cultura aeronáutica do país e fomentar o desenvolvimento da aviação brasileira. Para isso, a nova instituição deveria, entre outras atividades, promover contínua homenagem às obras dos pioneiros brasileiros, divulgar assuntos ligados à aviação, realizar exposições, seminários e cursos e incentivar o estudo e a pesquisa de temas aeronáuticos e espaciais. Mas isso apenas não bastava. O sonho de se criar no Brasil o primeiro museu de aviação, acalentado há muito tempo, poderia ser finalmente concretizado. Assim, graças à iniciativa desses visionários, foi criada, naquele ano de 1956, a Fundação Santos Dumont, incluindo, entre os seus objetivos, a implantação do Museu de Aeronáutica de São Paulo e a contribuição para a instalação e a manutenção de outros museus de aviação no país. A sociedade logo se mobilizou. Governo, Força Aérea Brasileira, familiares, amigos ou simplesmente entusiastas dos feitos de Alberto Santos Dumont e de outros heróicos pioneiros, como João Ribeiro de Barros, Augusto Severo, Antônio Guedes Muniz, Ada Rogato e Edu Chaves. Doaram inúmeros aviões de notável valor histórico, equipamentos aeronáuticos, objetos pessoais, documentos, quadros e fotografias, para que tudo isso pudesse constituir o acervo do novo museu. Esse precioso cabedal compôs o Museu de Aeronáutica de São Paulo, idealizado pelo comandante Amadeu da Silveira Saraiva, e tendo, entre seus fundadores, expoentes como Francisco Matarazzo Sobrinho, o Titilo e Assis Chateaubriand. Primeira organização do gênero no país, o Museu de Aeronáutica de São Paulo foi inaugurado em 16 de outubro de 1960 no Parque do Ibirapuera, na Oca, empolgando e cativando o expressivo número de visitantes durante muito tempo. Até o final dos anos 70, já haviam sido registradas mais de 5 milhões de visitas ao museu. Ao longo dos anos, muitos dos jovens que visitaram o museu tiveram seus ideais e vocações despertados pelo contato com a aviação e seus pioneiros. Valores importantes para uma sociedade como coragem, determinação e caráter foram continuamente transmitidas às várias gerações que lá estiveram. Os idealizadores desse projeto compreenderam muito bem que cultura, ciência e tecnologia, tão necessárias ao desenvolvimento de uma nação, precisavam ser apresentadas de forma lúdica e marcante aos visitantes de todas as idades, e assim o fizeram. No ano em que completa 60 anos, o seu jubileu de diamante, a Fundação Santos Dumont, fiel a esse legado, foca seus olhos no futuro e começa hoje a construí-lo, contando para isso com o trabalho desprendido e abnegado de seus diretores e conselheiros, bem como com o inestimável apoio das autoridades, das instituições públicas e privadas e, certamente, de toda a sociedade brasileira. Parabéns à Fundação Santos Dumont. Parabéns. Uma salva de palmas para essa nossa associação. Nossa Fundação. No prosseguimento, passaremos a exibir um documentário sobre a vida e a obra do pai da aviação, destacando que esse filme, com duração de aproximadamente 20 minutos, é uma versão reduzida do documentário completo intitulado Santos Dumont, o homem pode voar. Não, 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 não. Em 1891, o adolescente brasileiro Alberto Santos Dumont chega a Paris e se fascina com o que vê. Ele se impressiona com a alegria do presente e também com as promessas do futuro, como os motores à explosão. As máquinas da fazenda de seu pai, em Arinda-Uva, no interior de São Paulo, já não eram mais tão espetaculares. Na França, as demonstrações de balões levavam as pessoas para verem a terra das alturas. A França, as demonstrações de balões levavam as pessoas para verem a terra das alturas. Em Paris, ele acompanha o tratamento do pai, hemiplégico, desde um acidente na fazenda. Na volta, traz o primeiro automóvel a chegar ao Brasil. Santos Dumont lê Júlio Verde. Surge um desejo, que começa a se materializar em 1897, quando faz sua primeira ascensão num balão esférico. Em 1898, no mesmo ano em que foi fundado o Aeroclube da França, nasce o Brasil, seu primeiro balão. Uma construção despojada, cheia de inovações. O menor balão já construído, mas que voou para espanto dos outros inventores. A ele segue-se o América, maior, capaz de transportar alguns passageiros. Um motor, a explosão, junto a um invólagro cheio de hidrogênio, um formato alongado e surge o seu primeiro dirigível. Que sobe para cair. Na segunda tentativa, consegue atingir 300 metros e fazer algumas evoluções. Na descida, nova queda. Uma situação que se tornaria rotineira. Os pássaros de Pavlov, ainda que perfeitos, precisam da sustentação do vento para voar. Os fatos são o ar da ciência. Os ventos são os senhores dos voos e das quedas. Impossível controlá-los. Controlar o voo, talvez. Controlar o destino dos balões. Muitos haviam tentado antes. Na França, Giffard, em 1854. Dupuis-Lom, no ano seguinte. Renat e Krebs, em 1886. Na Alemanha, Schwartz-Zeppelin. No Brasil, Augusto Severo, em 1898. Nenhum com muito sucesso. Em 1899, o voo controlado ainda é um sonho. Santos Dumont faz mais dois dirigíveis. Com o número dois, cai logo que se desprende do chão. Com o terceiro, consegue voar diversas vezes. O magnata Deutsch de la Merte vê nos dirigíveis o nascimento de uma nova indústria. Cria um prêmio de 100 mil francos para quem realizar um voo saindo de St. Claude, contornar a Torre Eiffel e voltar em meia hora. Tudo com a presença de uma comissão. Não vale o acaso. Santos Dumont constrói o seu quarto dirigível para ganhar o prêmio. A saúde muda seus planos. Ele faz outro melhor, o número cinco. Voa em 8 de agosto de 1901. Mas o balão explode e ele cai sobre os telhados do Hotel Trocadeiro. Em 22 dias, apresentam um novo dirigível. Os militares franceses ficam impressionados com sua rapidez. Lembram do Cerco de Paris em 1870. O dirigível volta a interessar. Nos ensaios, sofre vários acidentes. Cai no bosque do castelo dos Rothschild. Anuncia que se ganhar, vai distribuir o dinheiro entre seus mecânicos e os pobres de Paris. Só quer provar que uma aeronave pode ser controlada. Em 19 de outubro, com tempo ruim, parte com o número seis para tentar o prêmio. No início tranquilo, tudo parece ir bem. Mas na volta, tem dificuldade para atravessar o bosque de Bolonha. Cruza a linha de chegada em 29 minutos e meio. Até parar, ultrapassa por pouco os 30 minutos. A comissão hesita em anunciar se houve vencedor. Nas ruas, os parisienses não têm dúvidas. Santos Dumont ganha o prêmio. Naquela época, só ele conseguia voar. Em maio, o brasileiro Augusto Severo havia levantado voo com o Pax, um dirigível com muitas inovações. Seu trabalho se acelera. Constrói um dirigível de corrida, de número sete. O número nove é destinado ao voo individual, um veículo que serviria de transporte urbano. O número nove é destinado ao voo individual, um veículo que serviria de transporte urbano. Leva uma criança a bordo. Deixa que uma mulher, a ida da costa, o conduza. Realiza um voo noturno. Sai do campo de provas e estaciona em frente ao seu apartamento, no coração de Paris. E, finalmente, no dia 14 de julho de 1903, ele passa em revista às tropas francesas. Esse é um feito memorável, porque é justamente no Dia Nacional da França, com a presença do presidente francês e de todo o exército e todo o alto comando do exército francês, Ele entra no desfile francês e paralisa o desfile, cumprimenta, faz uma reverência com seu dirigível para o palanque presidencial, dá uma salva de tiros e vai embora. Santos Dumont constrói o número 10, um dirigível ônibus para transportar 10 pessoas, que não conclui. Embarca para o Brasil e chega num 7 de setembro, recebido por uma multidão. Em fins de 1903, Orville e Wilbur Wright, dois importantes inventores americanos, informam por telegrama que conseguiram voar num dia de fortes ventos com um aeroplano movido por um pequeno motor. O Aeroclube da França prefere aguardar as provas, que não chegam. Cria-se uma polêmica. O Aeroclube da França prefere aguardar as provas, que os outros diziam que não tinha visto nada, então são mentores. É interessante se lembrar que Santos Dumont, ele, que era de uma rigueira e de uma honestidade total, dizia que se não me demonstrou que não é verdade o que dizem, eu aceito o seu propósito. Não há razão de se tratar de mentores. Em 1903, com os colegas voltados para o voo do mais pesado que o ar, a atenção de Santos Dumont seguiria o mesmo caminho. Ele começava a pensar no avião, no muito que havia para ser feito. Pensa no caminho traçado por gente como o alemão Otto Lilienthal, que planou várias vezes na década de 1890. Pensa nos pioneiros, que com soluções estranhas, mas inventivas, tornaram mais próxima a possibilidade de voar. Pensa no caminho traçado por gente. Líder entre seus colegas, Santos Dumont é um homem da sociedade. Mantém um grande círculo de amigos. Frequenta os locais da elite e pratica os seus esportes. Ele era uma pessoa extremamente discreta. Depois morava sozinha. Essas pessoas sozinhas, que são assim, como os inventores, com a cabeça cheia de ideias e de inventos e de trabalho, não se dão muito, não dão muito importância a essas conversas de sociedade, né? Aceitam os banquetes, comparecem, fazem discursos, mas a vida dele está lá naquele ateliezinho, com as ferramentas dele, com as máquinas dele, com as experiências dele. E era isso que a gente sempre sentiu nele. Num dos vários jantares, no Maxime's, conversa com seu amigo Louis Cartier. Deste encontro, surge a ideia de se fazer um relógio, onde um piloto possa medir o tempo do voo, sem tirar as mãos dos controles. Cartier constrói um novo modelo, preso ao braço por uma pulseira. Ressurge o relógio de pulso, que anos antes havia tido uma tímida aceitação. Muita coisa se passou desde que Alberto nasceu, em 1873, na pequena casa de Cabangu, em Minas Gerais. Ele é agora um homem do mundo. Lembra do pai. O futuro está na mecânica. Estude física, química, eletricidade. Não se preocupe com dinheiro. Eu lhe deixarei o suficiente para viver. Nos cinco primeiros anos do século XX, bem antes do Demoiselle, Santos Dumont seguia as discussões sobre as questões da aeronáutica com descrição. Conhecia os problemas do avião. Potência, sustentação, peso e equilíbrio. Desesgotadas as possibilidades do dirigível, Santos Dumont começa a se dedicar ao mais pesado que o ar. Ele começa a ter notícias de outras pessoas que estão começando a realizar experimentos. Ele começa a ter notícias das discussões realizadas no Aeroclube de France. E ele começa a se interessar pelas superfícies, pelas asas. Em pouco tempo, constrói um aparelho mais pesado que o ar. Antes de anunciar um primeiro voo, realiza diversos testes. Junta o seu aparelho ao invólucro do dirigível 14 e faz alguns saltos em bagatele. Batiza o seu novo invento com o nome do anexo ao de número 14, o 14 bis. Depois, deixando de lado o balão, testa o 14 bis, pendurando-o a um longo cabo de aço. Queria experimentar a estabilidade e os controles. Sua tradição de balonista fala mais alto. E ele mantém a pequena barquinha de vime como posto de pilotagem. Ia em pé, com as mãos ocupadas. Escolhe o motor construído por seu amigo Levava-Sé. Usa as células de Hargrave para as asas e lemes para conseguir resistência e estabilidade. Recorre à construção mais simples possível, com linhas e ângulos retos. Nada é supérfluo, porque o peso é inimigo do voo. Testa o equilíbrio, a sustentação, o peso e a potência. Está pronto para experimentar. Mas antes, tentado pela vontade de competir, Santos Dumont constrói um grande balão, o Le Deux-Amérique, e concorre à taça Gordon Bennett. Em setembro de 1906, consegue realizar um pequeno salto com o 14 bis. Em 23 de outubro, diante de uma comissão do Aeroclube e de uma multidão que correu ao campo de Bagatelle, levanta voo. Decola sozinho, calmamente, sem qualquer auxílio externo. O voo é o primeiro homologado pela Federação Internacional de Aeronáutica. Tornou-se o marco fundador da aviação. E, no entanto, Santos Dumont sabia que o 14 bis era instável para o voo. Num ano febril, constrói mais cinco aparelhos, cada qual tentando resolver um dos pontos fracos do 14 bis. O número 15, com uma nova configuração. O 16, juntando um balão cheio de hidrogênio para reduzir o peso. O 17, com um grande motor. Mas a chave para a resolução do voo estável ainda estava por ser encontrada. Em julho de 1907, durante um jantar entre esportistas, o magnata Charron aposta 50 mil francos contra 5 mil que Santos Dumont não poderia fazer 100 quilômetros por hora sobre a água antes de 1º de abril de 1908. Asas e lentes submersos, Santos Dumont testava as questões do avião num meio diferente. Nascia o seu invento de número 18. Agora o voo no ar estava resolvido, pelo menos para ele. Tinha compreendido as forças que atuavam sobre o avião e descobriu que o problema que ele estava tendo não era nem com a potência do motor, nem com o peso da aeronave. Em menos de um ano, conseguiu resolver o grande desafio do voo e construiu o seu primeiro Demoiselle. Em novembro de 1907, voou e viu que poderia avançar mais. No final da tarde de um dia comum de 1909, o pequenino Demoiselle de Santos Dumont levanta voo em Saint-Cyr e some no ar. O avião desaparece. O risco de um acidente é grande. Mas Santos Dumont vai pousar distante dali, no gramado do Castelo de Gaillard. Ele tinha feito o primeiro voo em que um avião saía de um campo e pousava no outro. Seu motor tinha falhado, mas Santos Dumont inverte o processo e cria sua própria versão. O que fiz é natural. Um meio de transporte é para transportar alguém para outro lugar, não para voltar ao ponto de partida. E na Paris de seus sonhos, voa em balão pela última vez. Sobe em companhia de seu colega dos primeiros tempos, o conde de Lavaux. Anésia Pinheiro Machado ganha o seu brevê com sabor de liberação. O limiar entre o sucesso e a tragédia alimenta os pioneiros. Descobrir os limites é ultrapassá-los no rumo do impossível. Em 1917, Santos Dumont vê o desenvolvimento da aeronáutica no Brasil e se opõe à construção do Campo dos Afonsos. Mas é lá que a aviação do exército cresce. As demonstrações na década de 1930 atraem multidões e os pilotos tentam fazer de tudo no ar. Na mesma época, Santos Dumont constrói uma pequena casa em Petrópolis, cidade que desde o Império era o ponto de encontro da elite brasileira. Casa para uma só pessoa, como muitos dos seus inventos. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para essa apresentação que tivemos. E agora, no prosseguimento, passamos a palavra ao presidente do Conselho de Curadores da Fundação Santos Dumont, doutor J.B. Oliveira. Ilustre mesa, a quem cumprimento na pessoa de seu presidente, deputado Coronel Camilo, e na pessoa do presidente da Fundação Santos Dumont, Brigadeiro Pertuzzi. Em seu nome, permitam-me cumprimentar todos os demais integrantes da mesa, os conselheiros, diretores, senhoras e senhores. Tem-se dito que o brasileiro não tem memória. E é triste constatar que é uma realidade, porque fatos, acontecimentos e pessoas que em outros países gerariam grandes homenagens e a perpetuação de seu nome, de seu feito, entre nós, passa em brancas nuvens, quando não, simplesmente se descontinua. Nós tivemos em São Paulo, a partir de 1956, a Fundação Santos Dumont, a partir de 1960, o nosso Museu da Aeronáutica, em um ponto nobre e emblemático da nossa cidade, no Ibirapuera. Peças extraordinárias de um acervo riquíssimo e inigualável lá se encontravam, até que um prefeito ouve por bem tirar dali a Fundação e o Museu. Isto seria inadmissível em qualquer país do mundo. Afinal de contas, nós estamos falando do país, do pai da aviação. Nenhum outro país tem esta glória. Entretanto, aconteceu aquilo que estamos relatando. As peças foram abrigadas, no primeiro momento, no Semucã, um centro municipal de campismo de Cotia. E depois, as peças espalhadas em outras unidades, especialmente da Força Aérea Brasileira, que as acolheu para proteger. Hoje, nós estamos revertendo este processo e estamos fazendo história. Porque nós que aqui estamos, estamos assistindo ao início do resgate do Museu de Aeronáutica e Espaço, empreendido pela Fundação Santos Dumont. Todos nós que aqui estamos, fazemos parte desta história. E é, portanto, uma noite memorável para todos, que deve ficar em nossa memória. E eu termino esta breve alocução, lembrando que Santos Dumont, entre outras coisas, cumpriu uma profecia, que está lá no livro de Gênesis, quando diz Deus, ao criar o homem, que ele teria domínio sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar, sobre as árvores dos céus. Não só teve o domínio, como foi muito além, pela sua tenacidade, pela sua perseverança, pelo seu espírito. O mesmo espírito que norteia todos nós que aqui estamos. Muito obrigado. Muito obrigado, mestre J.B. Oliveira. Gostaria de saudar mais algumas personalizades que estão acompanhando aqui, nos prestigiando com a sua presença. Sr. Jarber Makuk Hanna Saidi, Sr. José Rodrigues Pinto Zacarias, representando o presidente do Cresce, nosso amigo, Dr. José Augusto Viana Neto, nosso brigadeiro do ar, José Maria de Farias, o nosso grande amigo do PSD, João Francisco Apra, o coronel aviador Reginaldo Pontiroli, da Força Aérea Brasileira, o coronel Edilberto de Mello Oliveira, esse grande historiador, três livros sobre a aviação da Força Pública e da Polícia Militar, meu professor, o coronel aviador Jaime Ferreira Júnior, chefe de Estado-Maior do 4º Comando Aéreo Regional, Sr. Adolfo Bolívar Savelli, conselheiro e coordenador geral do Conselho Cívico e Cultural da Associação Comercial de São Paulo, representando aqui o nosso amigo Alencar Burte, a Lia Zauzuspin, nunca consigo falar seu nome direito, Lia, aqui da Associação dos Moradores e Amigos do Bairro da Consolação, Marta Lília Porta Campo Amor, Rega Iras, presidente do Conselho, nosso amigo aqui da região central, presidente do Conselho Comunitário de Segurança da Roosevelt, Sr. Ney Cardoso, representando o deputado Salim Curiati, a todos os nossos amigos aqui presentes, todas as autoridades, senhores e senhoras, sejam todos cumprimentados por esta mesa. Muito obrigado, retorno a palavra ao mestre de cerimônia. Senhoras e senhores, neste momento procederemos à entrega dos diplomas de posse aos integrantes do Conselho de Curadores, do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e da Diretoria Executiva da Fundação Santos Dumont. Solicitamos aos presentes que reservem os aplausos para o final da cerimônia. O diretor-presidente da Fundação Santos Dumont, Major Brigadeiro do Ar, Paulo Roberto Pertuzzi, fará a entrega do diploma de Conselheiro Curador ao deputado estadual, Coronel Camilo. No prosseguimento, convidamos para receberem seus diplomas os membros do Conselho de Curadores a seguir nomeados. Convidamos o presidente do Conselho de Curadores da Fundação Santos Dumont, o doutor J.B. Oliveira. Convidamos o vice-presidente doutor Jorge William César de Araripe, Sucupira. Convidamos o tenente Brigadeiro do Ar, Walter Werner Brauer. Convidamos o conselheiro Major Brigadeiro do Ar, Marcelo Canites Damasceno. Conselheiro Desembargador Paulo Miguel de Campos Petroni. Convidamos também o conselheiro vice-almirante Carlos Afonso Pierre-Antonio Gamboa. Conselheiro Comodoro Bernardino Antônio Fanganiello. Obrigado. Convidamos também o conselheiro Brigadeiro do Ar, José Maria de Faria. Conselheiro Sr. Agostinho Turbian. Conselheiro Coronel Aviador Vanderley Couto Filho. Convidamos também o conselheiro Sr. Sérgio Acuesta. Convidamos também o conselheiro Dr. Evaristo Martins de Azevedo. Conselheiro Doutor Paulo Augusto de Azevedo Antunes Júnior. Convidamos o conselheiro professor Ricardo Magalhães, que neste ato é representado pela senhora Lúcia Miranda. Senhoras e senhores, eu convido a todos para uma salva de palmas ao Conselho de Curadores da Fundação Santos Dumont. No prosseguimento, convidamos os membros do Conselho Fiscal e começamos já com o seu presidente, professor Tarcísio Roberto de Souza Barbosa. Convidamos também o conselheiro Conselheiro Sr. Aníbal Martínez. Conselheiro Sr. Marcos Junqueira de Oliveira. Obrigado. Senhoras e senhores, com o conselheiro Marcos Junqueira de Oliveira, São esses os três membros do Conselho Fiscal que eu peço uma salva de palmas. Passaremos aos membros do Conselho Consultivo. Convidamos o presidente doutor Miguel Ignácios. Doutor Miguel Ignácios, que também é vice-presidente da diretoria executiva. Convidamos o conselheiro desembargador Walter da Silva. Conselheiro Doutor Caio Luiz de Carvalho. Conselheiro Doutor João Francisco Apra. Conselheiro Doutor Wallace de Oliveira Guirelli. Conselheiro Doutor Wallace de Oliveira Guirelli. Conselheiro Coronel, PM Professor Edson Luiz Gaspar. Conselheiro Doutor Antônio Carlos Castilho Garcia. Conselheiro Doutor Antônio Carlos Messia. Conselheiro Sr. Flávio José Fracaroli Martins Fontes. Conselheiro Sr. Ian Comber. Conselheiro Coronel, PM Edilberto Oliveira Melo. Conselheiro Coronel, PM Edilberto Oliveira Melo. Senhoras e senhores, fazem parte também deste conselho o deputado federal Major Olímpio e também o ministro doutor Osiris Silva. E com o coronel PM Edilberto, nós encerramos os membros do conselho consultivo a que peço uma salva de palmas. Senhoras e senhores, no prosseguimento, convidaremos os integrantes da diretoria executiva para que recebam os seus diplomas. Começamos com o segundo tesoureiro, senhor Francisco Rodrigues Neto. Convidamos também o tesoureiro, doutor Maurício José Lemos Freire. Convidamos a segunda secretária, doutora Suellen Beber Gualda. Convidamos o secretário, coronel PM Danilo Antão Fernandes. Convidamos mais uma vez, e agora na função de vice-presidente da diretoria executiva, ao senhor, doutor Miguel Ignácios. Convidamos também o vice-presidente sênior, senhor Ciro Sacabi. Convidamos agora, doutor José José Carlos Carlos Fernandes. Convidamos ahora, doutor Miguel Ignácios, senhor José María João. Senhoras e senhores, eu peço agora uma calorosa salva de palmas a todos os membros da diretoria executiva e dos conselhos da Fundação Santos Dumont. Feita a entrega à diretoria e também aos conselhos, neste momento, o deputado Coronel Camilo, presidente desta sessão, fará a entrega do diploma do diretor-presidente da Fundação Santos Dumont, Major Brigadeiro do Ar, Paulo Roberto Pertuzzi. Senhoras e senhores, faço a palavra ao presidente da sessão, deputado estadual, Coronel Camilo. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de anunciar também a presença do Coronel Aviador Neubert, comandante do Pamando Parque da Aeronáutica de São Paulo. Muito bem-vindo. Senhoras e senhores, gostaria só de agradecer a presença de todos e repetir aqui o meu mestre J.B. Oliveira. Nós estamos começando hoje um grande trabalho pela Fundação Santos Dumont. Conto aí com o trabalho de todos e que nós possamos aí resgatar os valores, resgatar a história, resgatar as tradições, aprender com o passado, olhando para o futuro e, com esses exemplos, viver cada vez mais e melhor o nosso presente. Hoje celebramos, então, 60 anos da Fundação Santos Dumont. Demos posse a essa grande playa de amigos, tenho certeza, todos dedicados, todos voluntários, que vão ajudar nós a resgatarmos a história. Vimos aí com grande tristeza o que tem acontecido com a nossa história, o fechamento do Museu da TAM, o nosso avião, meu mestre Edilberto Jaú, que estamos aí trazendo de volta para mostrar para a nossa juventude esses grandes exemplos. Quero ressaltar também a importância de trazer a história do que foi a IA da Rogata, Rogato, desculpa, a maior aeronauta brasileira. Informar também que o nosso grupamento aéreo de São Paulo também já conta com mulheres como pilotos de helicóptero, isso é muito importante. Saudar e parabenizar o meu comandante, esse grande amigo que me ajudou muito no comando da PM, como eu disse, e hoje parece um aspirante quando está lidando aqui com a nossa Fundação Santos Dumont, o nosso Brigadeiro Pertuzzi, por liderar essa grande equipe aqui, conseguir congregar tanta gente boa para resgatar aí a memória de Santos Dumont, e nesse ano que a gente comemora aí 110 anos do seu primeiro voo. Parabenizo também a todos os conselheiros que tomaram posse hoje, os nossos diretores, já deixo desde já o meu gabinete aqui na Assembleia Legislativa, à disposição, o que eu puder ajudar, não só como integrante do Conselho Curador, mas independente disso, que nós pudermos ajudar nesta Casa de Leis. Isso vai ao encontro, inclusive, ao que o nosso presidente, Fernando Capês, pretende fazer da Assembleia, ele quer trazer a população para dentro da Assembleia, quer construir aqui espaços onde as pessoas frequentem, e a Fundação também é muito bem-vinda aqui. Reitero, então, também, nosso comandante Damasceno, os meus respeitos, a nossa Força Aérea Brasileira, que completa também 75 anos de existência, grande parceira aí das forças que trabalham em prol da paz, em prol da boa convivência, como é a nossa Polícia Militar de São Paulo. Eu sempre prestigiei a nossa Polícia Militar, o nosso grupamento aéreo. Tenho no comandante hoje, nosso comandante geral da Polícia Militar de São Paulo, o coronel Ricardo Gambaroni, a quem eu deixo também o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento. O coronel Gambaroni me ajudou, quando eu era comandante da Polícia Militar, a instalarmos mais cinco bases pelo interior do Estado. O coronel Gaspar, que também está aqui, desceu uma vez no meio da serra, perto da minha casa, lá para fazer um socorro. Eu não sei como é que ele pousou o helicóptero ali no meio das árvores, mas, então, eles nos ajudaram, o Gaspar também estava lá. Nós dobramos o número de bases do grupamento aéreo, de modo que hoje, 85% da população do Estado de São Paulo está a 15 minutos de um helicóptero, o Águia da Polícia Militar. E pretendemos que isso chegue a 100%, muito em breve, aumentando mais ainda o número, porque hoje o helicóptero é um grande veículo para a segurança pública. Chega muito rapidamente, principalmente no interior do Estado, nas grandes fazendas, nos locais mais distantes. Eu gostaria, então, de parabenizar a todos, agradecer a presença, dizer mais uma vez que o meu gabinete está aberto, desejar muito sucesso à nossa diretoria executiva, aos nossos conselhos, fiscal, aos conselhos que foram empossados hoje, o consultivo, fiscal e o curador. E, desde já, mais uma vez, parabéns, muito obrigado pela disposição de todos, pela dedicação de todos, ao que estão demonstrando, desde já, a nossa Fundação Santos Dumont. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nós convidamos todos que foram diplomados dos conselhos e da diretoria executiva para que se coloquem à frente para um registro fotográfico deste momento tão especial e os componentes da mesa... Ah, perdão. Perdão. Antes disso, eu passo a palavra ao Major Brigadeiro do Ar, Paulo Roberto Pertuzzi. Desculpe, Major Brigadeiro. Obrigado. Excelentíssimo senhor deputado estadual, coronel Camilo, que preside esta sessão, deputado estadual, Wellington Moura, Tenente Brigadeiro do Ar, Walter Werner Brauer, Major Brigadeiro do Ar, Marcelo Cânitz da Maceno, Dr. João Batista de Oliveira, Professor Tarsísio Roberto de Souza Barbosa. Em nome dos quais, cumprimentando a mesa, cumprimento todos os demais presentes nessa sessão solene em homenagem aos 60 anos da Fundação Santos Dumont e à cerimônia de posse, então, dos novos integrantes da gestão que vai até o ano de 2019. Primeiramente, eu quero dedicar um especial agradecimento pela homenagem emprestada à Fundação Santos Dumont nessa Casa do Povo, especialmente ao nosso conselheiro, deputado coronel Camilo, que desde o primeiro momento que conheceu o nosso ideal, o nosso propósito da Fundação, se propôs a ajudá-la, como tem feito efetivamente, colaborando para que fosse realizada essa sessão solene, propondo essa sessão solene, aceita pelo presidente, pelo deputado Capês, e tomando uma série de providências práticas, em prol já do andamento da Fundação Santos Dumont. Então, deputado Camilo, muito obrigado por sua inestimável ajuda. Não podemos também deixar de enaltecer a sua competente equipe, liderada pelo incansável coronel Danilo Antão, que não mediu esforços, junto com seus comandados, para viabilizar a realização dessa solenidade. Muito obrigado, coronel Danilo Antão. Agradeço também a todos aqueles que, integrando os conselhos e a diretoria da Fundação, aceitaram fazer parte desse desafio, de forma voluntária, desprendida, abnegada, e, com certeza, farão com que, quando passarmos os nossos cargos daqui a quatro anos, entreguemos uma Fundação que será orgulho de todos nós. Então, aos nossos conselheiros e diretores, muito obrigado. Eu começo as minhas breves palavras com uma frase extremamente simbólica, dotada de um significado todo especial. Ela diz o seguinte, Não se espante com a altura do voo. Quanto mais alto, mais longe do perigo. Quanto mais você se leva, mais tempo há de reconhecer uma pane. É quando se está próximo do solo que se deve desconfiar. Alberto Santos Dumont A Fundação Santos Dumont, a que chega querendo voar alto e pronta a reinventar-se, fiel à parêmia de que inventar é transcender, cunhada por quem lhe deu nome, Alberto Santos Dumont. Reinventar-se, repetindo a expressiva atuação que outrora teve ao criar o Museu de Aeronáutica de São Paulo, em 1960, no pavilhão hoje conhecido como OCA, projetado por Oscar Niemeyer, no Parque de Ibirapuera. Ali, esse museu permaneceu por mais de 30 anos. São Paulo teve, nesses 30 anos, o pioneiro e o maior entre os museus aeronáuticos da América do Sul, idealizado pelo comandante Amadeu da Silveira Saraiva, com o apoio de Francisco Matarazzo Sobrinho e de Assis Chateaubriand, grande impulsionador da difusão da aeronáutica civil Brasil adentro. É hora, mais que hora, de reinventarmos ou reinaugurarmos, se preferirem, esse museu tão caro à nossa memória e à memória dos ilustres pioneiros que fizeram voar a imaginação de todos, dentre eles, João Ribeiro de Barros, Antônio Guedes Muniz, Ada Rogata, já citado aqui, Edu Chaves, Edu Chaves, o aviador paulista, que, dentre outros feitos, ele criou a primeira escola de aviação do país, em Guapira, Estado de São Paulo, em 1912, e que foi precursora, não é, Coronel Camilo? Da escola de aviação da Força Pública, hoje, Polícia Militar do Estado de São Paulo, também a primeira do Brasil. E o tenente da mesma Força Pública, João Negrão, que foi piloto do hidroavião Jaú, que fez a famosa travessia do Atlântico Sul, em 1927. Então, a nossa ligação com a Polícia Militar, com a Força Pública, já remonta, então, desde mais de 100 anos, deputado. Todos esses pioneiros, e outros que não daria tempo para nós mencionarmos aqui agora, tiveram como seu mestre inspirador, Alberto Santos Dumont, carinhosamente apelidado Petit Santot, pela elite parisiense, onde revelou sua genialidade e projetou seus feitos. Dentre tantas presas notáveis, e que já mostradas no extrato do documentário que os senhores e as senhoras assistiram há pouco, nós temos que reforçar o seu maior feito, o lendário 14 Bis, a bordo do qual levou-se, com o próprio impulso do seu motor, voou por 60 metros, a uma altura variável de 2 a 3 metros, e pousou adiante, para a estupefação de todos que ali estavam no campo de Bagatelle, no dia 23 de outubro de 1906, data que é hoje considerado o dia do aviador e o dia da Força Aérea Brasileira. Dele, infelizmente, só restou o sexto de Vime, dentro do qual Santos Dumont pilotava a máquina, preciosidade que pertence ao acervo da fundação que leva a seu nome da nossa Fundação Santos Dumont. E por que não falar do elegante Demoiselle, que ainda hoje, mais de um século depois, não se desfigura diante dos atuais e modernos ultraleves. Dessa singular aeronave foram produzidas várias versões, das quais uma delas, em forma de réplica, pertence à Fundação Santos Dumont e está exposta no rol monumental dessa Assembleia. Magnânimo e desprendido, Alberto Santos Dumont jamais requeriu qualquer patente dos seus inventos, tornando-os de domínio público e permitindo, inclusive, que seu Demoiselle fosse fabricado por países como a França, Alemanha, Estados Unidos e Holanda, contribuindo com a sua fidalguia para a rápida difusão da aviação mundo afora naqueles tempos. Não podemos aqui discorrer sobre todos os pioneiros. Vamos, então, simbolicamente, focar nos anos 50, época da criação da Fundação Santos Dumont e reverenciar aquele que, tomado de iniciativa criadora, deu asas à imaginação e concebeu o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e o Centro Tecnológico CTA, em São José dos Campos. Esse vislumbre de longo alcance do brigadeiro Casimiro Montenegro Filho frutificou, dotando o Brasil de um corpo altamente especializado de profissionais de engenharia, aeronáutica e outras também, capazes de embrionar a Embraer e levar o nosso conselheiro, coronel Osílio Silva, no comando da mesma, a capitanear o projeto e a fabricação da aeronave Bandeirante, cujo protótipo também pertence à Fundação Santos Dumont e está exposto em São José dos Campos. Passo inicial para a implantação da hoje pujante indústria aeronáutica brasileira. Visão de poucos, benesses para muitos e, sobretudo, para este Brasil, tão carente de empreendedores capazes de sobrepujar a mediocridade que impera. Há que transcender, como já dizia Santos Dumont. Por esse motivo, é proposta da Fundação Santos Dumont a divulgação e a difusão da aviação brasileira nos diversos segmentos da sociedade, como medida capaz de resgatar a sua importância no progresso da nação. E, ao mencionarmos o progresso da nação, lembramos-nos com orgulho das asas da nossa Força Aérea Brasileira, através dos rostos pioneiros do Correio Aéreo Nacional, o querido KAM, levando a integração nacional aos mais longínquos recantos do nosso território. Sonhamos, inclusive, em reviver os tempos idos da década de 60 do século passado, quando a profusão de aeroclubes espalhados pelo interior do Brasil acendia nos jovens locais a paixão por voar, mais do que a eventual profissão. O que despertava era mesmo paixão. Não se trata aqui de nostalgia, mas de racionalidade, posto que, dentre todas as profissões, esta é aquela que, vencendo a gravidade, dá ao ser humano a nítida noção do engenho com que fomos brindados por Deus e de como suprir as nossas próprias limitações naturais. Santo Dumont provou que o homem, apesar da sua assatura compacta e constituição pouco aerodinâmica, foi, sim, feito para voar. A Fundação Santos Dumont assim, mais uma vez, agradece a homenagem a ela prestada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A partir de hoje, a instituição está renovada, seus integrantes irmanados farão tudo que for necessário para torná-la protagonista no seu campo de atuação. Compõem seus quadros, civis e militares, absolutamente comprometidos com os mesmos ideais que levaram à sua criação em 1956. Pessoas respeitadas em seu meio e entusiastas não apenas da aviação, mas também da preservação da história. A Fundação Santos Dumont, de hoje, consciente da importância do legado que carrega, não se afastará do paradigma de utilizá-lo em benefício da sociedade brasileira. muito obrigado. Parabéns, nós agradecemos pelas palavras do diretor-presidente da Fundação Santos Dumont, Major Brigadeiro do Ar, Paulo Roberto Pertuzzi. E passamos a palavra ao presidente desta sessão, deputado estadual, Coronel Camilo. Senhoras e senhoras, senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado. Antes do encerramento, então, faço o convite que o nosso cerimonista estava fazendo para que todos venham à frente, os membros do Conselho, para nós fazermos uma foto em conjunto. E também aviso que, após o término, nós teremos um coquetel aqui no salão ao lado, que se chama Valdemar Lopes Ferraz, para comemorar o retorno dessa grande fundação. esgotado o objeto da presente sessão, esta presidência agradece às autoridades, à minha equipe, aos funcionários do serviço de som, da taquigrafia, do serviço de atas, do cerimonial, da Secretaria-Geral Parlamentar, da imprensa da Casa, da TV Legislativa e das assessorias das Polícias Militares Civil, bem como todos que, com suas presenças, colaboraram para o êxito desta solenidade. está encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.